Neste quarto encontro de comunicação e relacionamento dos fundos de pensão, a miradora atuarial participou do painel desafios da adesão, como conquistar novos participantes. Neste sentido, a gente trouxe a mensagem neste painel da importância da pesquisa enquanto ferramenta para subsidiar a obtenção de informações sobre esse público que se quer conquistar. Além da importância da pesquisa como uma ferramenta de auxílio para tomadas de decisões, mais do que isso, mais do que destacar a importância das pesquisas, nós procuramos alertar para a necessidade de que essas pesquisas sejam concebidas de acordo com os preceitos técnicos mínimos necessários para aferir a qualidade das mesmas. Para ilustrar a aplicação das diversas técnicas e metodologias de pesquisa aplicadas em pesquisas por amostragem, a gente trouxe o exemplo da pesquisa que realizamos para os fundos de pensão da região sul com os não participantes desses fundos. Destacamos os aspectos metodológicos quanto à metodologia de coleta de dados, aos cuidados necessários durante a coleta de dados para garantir um controle da qualidade dos mesmos, assim como aspectos relacionados à amostragem. Entre os principais aspectos metodológicos que apresentamos, aquele que deixou mais inquietações a julgar pelos questionamentos do público foi os relacionados à amostragem das pesquisas amostrais. Isso, de certa forma, do meu ponto de vista, é algo muito positivo. Por quê? Por se tratar da amostragem, o principal aspecto garantidor da qualidade de uma pesquisa. O objetivo de se coletar uma amostra é fazer a expansão ou a extrapolação, como é mais conhecido, dos resultados dessa amostra para todo o público-alvo. A partir de todo esse controle técnico e, principalmente, controle sobre os procedimentos de amostragem, é que a gente vai conseguir obter informações fidedignas, de forma a alinhar as informações obtidas com as estratégias de gestão a qual ela se destina. Para finalizar, nós, da Miradora Atuarial, queremos agradecer à ABRAP pela oportunidade concebida e, principalmente, parabenizá-los, não só pela grandiosidade do evento, assim como também pela pertinência dos assuntos aqui tratados. Muito obrigado. 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 Obrigado.